Eu gostaria inicialmente que você nos desse um panorama da situação da dengue em São Vicente. Temos de fato a pior momento, a pior epidemia de dengue da história de São Vicente, conforme a imprensa tem anunciado. Obrigado pela presença, viu, Fábio? Obrigado, é um prazer estar aqui. Estou gostando bastante do programa. Vamos lá. É sempre uma oportunidade de mostrar para vocês que a gente está há muito tempo alertando a população, principalmente aqui em São Vicente, que os níveis de mosquito, a densidade vetorial está muito alta. Então, de 2015 para cá, que foi a minha assunção aqui no departamento, eu voltei para o departamento, a gente vem fazendo as medições do vetor, a Aedes aegypti, e elas chegam a números assustadores. A gente divulga na imprensa, a alta gestão sabe disso, as gestões anteriores a gente avisou que realmente era um risco. É um erro muito grande, comumente feito pela, ou às vezes por imprensa, ou mesmo por autoridades, em a gente pensar que o risco de dengue é o número de casos. O número de casos é a consequência. O risco para arboviroses, dengue, zika, chikungunya, é a quantidade de mosquitos. Para os senhores terem uma ideia, as nossas medições, isso aí é no Brasil inteiro, mas aqui em São Vicente, ela nos dá um índice por área e depois nos dá uma média da cidade. Então, a gente tem um score de 0 a 1, é satisfatório. A gente não tem uma densidade de mosquito suficiente para ter uma epidemia. De 1,1 a 4 é risco, a gente já tem mosquito para ter uma epidemia. A gente tem áreas aqui com índice 17. O índice geral da cidade é 10,6. E aonde esses índices são medidos? Eles são medidos na casa das pessoas. Então, a gente sabia que no momento em que tivesse um vírus, que a população tivesse suscetido... Sim. Houve um... Felipe, houve um corte, acho que em razão da internet, que já está voltando. Ótimo. Já voltou, então. Voltou? Voltou, Fábio, por favor, continue. Tá. Então, o que acontece? A gente está achando que a tendência desses casos, né, essa subida, a gente está com mais de 600 suspeitos no município, ela vai se avizinhar à epidemia. De 2010, de 2013, de 2015, de 2010, a gente teve muitos casos aqui. E assim, quanto mais casos a gente tem, maior a possibilidade de 0,5% desses casos, 1% desses casos, evoluírem para uma dengue grave. Sim. Porque o quadro de dengue clássico, ele é um quadro que a pessoa se recupera sem um medicamento específico, o tratamento da dengue, o psico, o chico. Sim, é hidratar um antitérmico, um analgésico, descanso, e o organismo, por si, vai fazendo anticorpos, vai fazendo células de defesa, e a gente tem o que se chama, depois disso, de imunidade homóloga duradoura. Muito bem. Então, o que acontece? Ano após ano, a gente vem alertando, olha, tem muito mosquito, a população precisa fazer alguma coisa, a gente precisa melhorar esse índice, a gente não pode voltar nas mesmas casas e encontrar criadouros com larvas. E a gente não tem sido atendido, infelizmente, né? A gente sabe das deficiências do... O Fábio, que tipo de providências a Prefeitura Municipal de São Vicente está tomando no sentido de responsabilizar essas pessoas? Porque, além da fiscalização, vocês vão e encontram larvas do mosquito. Orientam a pessoa, voltam, continua a situação. Haverá alguma punição? E quais são os bairros, os locais mais afetados hoje? Então, os bairros mais... Vamos começar pelo final. Os bairros mais afetados hoje de transmissão, a gente está com Vila Margarida, alguns bairros da área continental, como Rio Branco, Ponte Nova, estamos com alguns focos no Parque Continental, Parque das Bandeiras. Ou seja, nesse momento, Cidade Náutica, aqui na área insular, a DEM está muito pulverizada. É uma característica do nosso município, nesse momento, que a transmissão não está concentrada. Quanto às ações que a gente faz, a gente não parou nunca. Nem no momento de Covid, a gente parou de trabalhar. A gente só deixou de entrar na casa e fazia os quintais, que era uma normativa do Ministério da Saúde para proteger o agente e o morador da casa, mas nós não paramos nenhum dia. Nós ficamos trabalhando todo dia. Relativo à questão de medidas coercitivas contra os locais que têm focos, é impossível qualquer município fazer isso. Impossível. Por quê? O senhor tem uma ideia. Eu tenho 96 mil domicílios sob minha responsabilidade. Eu consigo entrar em 40% desses domicílios. 60% eu não consigo entrar porque ou as pessoas não estão em horário de trabalho, ou porque elas recusam, ou porque são casas de temporada, ou porque é uma casa desocupada, está para alugar. Nesses 40% que eu entro, 80% tem larva nos mesmos criadores que a gente passa. O rito sanitário para a gente fazer um alto de infração, descobrir a inscrição cadastral daquele imóvel no IPTU, autuar aquela pessoa pelo correio, se ela não responder, nós temos que fazer uma publicação no diário oficial, ela tem como recorrer, a gente volta para fazer a inspeção, e aí a gente faz o alto de imposição de penalidade, que pode ser uma multa, e a pessoa pode não pagar e não fazer. Vai para a dívida ativa, fica no IPTU da pessoa, mas isso não resolve o problema. Nós temos áreas onde a gente não consegue multar, por exemplo, que são áreas de invasão. Então, a área não tem CNPJ, porque não é empresa, e não tem inscrição cadastral. Então, não há como multar essa pessoa. De fato, é uma situação muito difícil. A questão é a educação, é a conscientização das pessoas, isso que me parece fundamental. O senhor falou tudo, é isso mesmo. Mas parece que a gente também não sabe muito mobilizar a população. Só veja, eu estou nesse trabalho, direta ou indiretamente, desde 1996. Quando tiveram as primeiras infestações, eu estava lá, e a gente só vê aumentar o número de Aedes aegypti. A gente tinha em 1985, quatro municípios infestados pelo Aedes. Hoje, a gente já tem mais de 500 municípios infestados. O Aedes aegypti tomou todo o estado de São Paulo e está tomando o Brasil. E é interessante... Esse mosquito... E é interessante, Fábio, que a situação de dengue, que sempre preocupou o Brasil todo, de repente, em função do Covid-19, ficou meio de lado. E agora revolta com muita força. Eu imagino a pessoa com dengue contraindo ainda o Covid-19. O quadro vai ser grave para um paciente desse. Por isso, é importante que as pessoas se conscientizem e evitem o cúmulo de água nas suas residências, em pneus, em vasos de plantas. Enfim, tomando todos aqueles cuidados que todos nós já sabemos e que as autoridades sempre orientam. Eu gostaria agora, Fábio, de chamar o Fernando de Maria, porque ele está lá na redação do Boca News, para que formule perguntas, inclusive, dos nossos internautas. Por favor, Fernando. Olá, Chico. Eu gostaria de saber, do Fábio, se o fato das pessoas terem ficado mais tempo em casa, algumas pessoas, é claro, mas isso, de certa forma, há uma relação com essa explosão de casos de dengue, ou seja, mais pessoas efetivamente começaram a cuidar mais da casa, botaram vasos, botaram plantas, e aí, com o acúmulo de água, isso, de certa forma, pode ter contribuído, ou não tem qualquer relação? Não, isso pode ter alguma relação, é uma variável, mas a gente chama de variável não determinante. Qual foi a variável determinante para a gente ter casos de dengue, como a gente está tendo, e de chikungunya, que a gente não está falando, a gente está com muito caso de chikungunya, que é uma doença terrível. Então, o que acontece? Ano após ano, as pessoas vão se infectando, pelo vírus, e elas vão ficando não suscetíveis, elas vão ficando imunes. E aí, se tem uma falsa impressão de que a situação está confortável. O que aconteceu agora em 2021? Uma massa de suscetíveis se formou, crianças que nasceram, pessoas que vieram de outra região, aqueles que, porventura, não tenham tido o vírus da dengue, que está circulando, porque são quatro sorotipos diferentes, nesse momento está circulando o 1 e o 2. E chikungunya, a gente teve muitos poucos casos. De 4, 5 anos para cá, a gente tem 30 casos, 40 casos por ano. Agora, nesse momento, a gente já está com mais de 70, fora suspeitos. Então, o que acontece? Forma-se uma massa de suscetíveis. Tempo após tempo. Nós vamos ter agora uma série de infecções. As pessoas que foram infectadas, elas vão ficar imunes. Elas vão ter o que se chama de imunidade homóloga duradoura. Não vão ter mais. Entretanto, vai se formar uma nova massa daqui a 4, 5 anos. Então, a questão toda é não podemos deixar essa quantidade de criadouros dentro da casa para que o mosquito faça postura. Quando nós começamos a trabalhar com esse tipo de mosquito no controle, em 96, ele fazia postura em 12 tipos de recipientes. Hoje, ele faz em 40, fora os subtipos. Então, é um mosquito extremamente adaptado ao ambiente domiciliar, aos criadouros artificiais. A gente tem muito reciclável. Bandejas de geladeira. A gente tem encontrado larvas em bandejas de geladeira com muita frequência. Isso está dentro do domicílio da pessoa. Se eu não consigo entrar na casa, eu não consigo debelar esse foco. E se a pessoa não cuidar disso, o agente vai voltar ali dali a 2, 3 meses. 2, 3 meses, já se passaram 5, 6 ciclos do mosquito. Ela já fez várias posturas. Então, é uma situação realmente complexa. Difícil, não é? Fábio, eu queria só para concluir, pedir a sua avaliação em relação à situação na região metropolitana. Porque nós vivemos numa região conurbada. Sabemos o caso, você é chefe do Departamento do Controle de Doenças Vetoriais da Prefeitura de São Vicente. E, aliás, está reunido até com toda a sua equipe. Agora, gentilmente, você deixou essa reunião para nos atender. Eu agradeço mais essa gentileza. mas eu queria ver se você tem uma avaliação da região. Porque se o problema em São Vicente se repete em toda a região ou você não tem informações sobre isso? Não, a gente tem. Essas notificações, elas chegam para a gente, inclusive elas são públicas. A gente consegue, através do sistema de notificação e agravos, a gente consegue ver essas notificações. Nos parece que Guarujá está numa situação também desconfortável. Tudo é o seguinte, as portas de notificação. Muita gente que está vindo de casa para São Vicente foi notificada em Santos. Como é uma região conurbada, como o senhor falou, o mosquito, ele não tem fronteiras. Aqui, o que nos separa de Santos são os tambores de um lado e aquele local da praia ali, do Itararé, do outro. Ou seja, o mosquito, ele não conhece essa fronteira. Então, certamente, as pessoas estão saindo de manhã, estão indo para outros municípios, estão se contaminando e se elas permanecem nesses locais, naquele período febril, naquele período de viremia, elas estão contaminando mosquitos. Então, nesse momento, a fotografia é São Vicente, que está fazendo bastante notificação, os médicos estão estimulados a pedir os exames, estão desconfiados. Se o médico não desconfiar que a dengue ou a chikungunya, ele não pedir o exame, ele não notificar, não entra para notificação. E aí também nós não tomamos providência. Então, eu acredito que essa situação vai piorar um pouco na baixada, essa é a tendência, até os meses que começar a esfriar um pouco. Aí a densidade de mosquitos diminui, a atividade do mosquito diminui um pouco, a cópula e a busca por sangue diminuem um pouco, a eclosão dos ovos diminui um pouco, as chuvas baixam um pouco, e os criadouros que estão abandonados, não enchem de água, e esses ovos entram num período chamado período de quiescência. Eles podem ficar de seis meses a um ano e meio aguardando água para eclodir e se transformar em mosquitos que provavelmente vão encontrar alguém contaminado e vão reiniciar a transmissão. Então, a grande questão é como é que a gente mobiliza a sociedade. Sim, essa é a questão central. E os mosquitos não são das prefeituras. É verdade. Eles não são das prefeituras. O mosquito é da natureza. Nós permitimos que ele colocasse os ovos dentro de criadores artificiais e agora a gente não sabe como controlá-lo. É isso mesmo. Por isso, importantíssima a educação e a conscientização da população. Eu agradeço muito a presença do Fábio Lopes, chefe do Departamento de Controle de Doenças Vetoriais da Prefeitura de São Vicente. Seus esclarecimentos foram muito importantes. Muito obrigado, Fábio, pela sua presença, pela sua participação no Manhã de Notícias e pela gentileza de deixar a reunião que você estava presidindo para nos atender. Muito obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado. Gostei muito do programa. Me chamem outras vezes, tá? Bom dia para todos. Bom dia. Obrigado, Fábio. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.